Vamos então a essa combinação perfeita, é sabido, já foi dito várias vezes aqui, e noutros anos as empresas de tecnologia procuram mão de obra especializada, e não só estas empresas, noutros ramos, e é difícil encontrar. Por outro lado, há pessoas que estão aborrecidas, desiludidas com a carreira que têm, com a vida que levam profissionalmente, e para isso há um programa, o UpSkill, que ajuda pessoas a mudar de vida e, ao mesmo tempo, a encontrar um trabalho nas empresas que procuram essa mão de obra especializada. Têm sido vários os exemplos de sucesso e satisfação. Vamos ouvir alguns dos testemunhos de quem passou e presenciou esta experiência. O UpSkill é uma iniciativa muito importante para as empresas, desde logo porque identifica um problema, que é o facto de muitas delas que quererem abraçar esta transformação digital e depois depararem-se com um problema, que é de não terem as pessoas com as competências, com as qualificações que necessitam para abraçarem essa mesma transformação digital. Ora, o que o UpSkill faz é a possibilidade de identificar outras pessoas, noutros domínios profissionais, que porventura não encontram a mesma empregabilidade, ou que têm esta desejabilidade de mudarem a sua trajetória de vida profissional e que lhes dá uma oportunidade de formação com garantia de empregabilidade. Eu era professora, num ATL. Já há alguns anos que pretendia mudar, dar um rumo à minha carreira, procurei alternativas de formação online. Encontrei o programa UpSkill, candidatei-me, fiz os testes, entrei e foram alguns meses bastante intensivos a nível de mudar de carreira. Estou a trabalhar como analista funcional, nem entra, nem no site. Temos já 1.200 pessoas formadas nas edições anteriores, que têm uma oportunidade nova na sua vida, uma oportunidade de melhorar as suas qualificações no sentido digital, aproximar-se de empregos que são mais atrativos para eles. Eu diria que é um programa de sucesso, que nos colocou a todos a trabalhar em conjunto. Eu, como costumo dizer, dá trabalho, é preciso compromisso, é preciso investir tempo e dedicação para fazer evoluir conjuntamente vários elementos. Mas os resultados são fantásticos, não só de uma perspectiva de impacto social, mas, de facto, também de sustentabilidade para a própria empresa. As competências podem ser, obviamente, adquiridas pelo esforço da nossa Academia, da Universidade, em formar pessoas, nesta área do Tech Talent. Mas também é muito importante ir buscar pessoas que já tenham experiência nas próprias empresas, que saibam das necessidades das empresas e que, através de um esforço das empresas, delas próprias, da Academia e do Estado, possam convergir na criação de um Tech Talent, que ajude as empresas a atingir os objetivos que elas se propõem. Este é, então, o programa Upskill, que agora vai ter uma rede Alumni. Manuel Garcia, coordenador deste programa, vamos saber o que é que esta rede Alumni vai trazer a este magnífico programa. Muito bem. Faça, por favor. Obrigado, João. Ora, boa tarde a todos e a todas. Mas, antes de falar na rede Alumni, deixem-me pegar aqui no tema do Congresso. O tema do Congresso é Revolution. Porque, muitas vezes, a forma como a evolução que assistimos no dia-a-dia é tão intensa e é tão rápida neste setor, que parece, de facto, que vivemos em revolução constante. Mas essa evolução do setor traduz-se em cada um de nós, em exigências no nosso dia-a-dia, em exigências que passam muito por aprender, aprender, aprender. É isto que se vive neste setor. É esta necessidade de requalificação. No fundo, nós vivemos isto no setor, no nosso dia-a-dia. E esta necessidade de requalificação acaba por ter muito também a ver naquilo que já vimos aqui referenciado, naquilo que é tendências de gestão no ESG, em que o social tem um papel muito importante. E este social, nas empresas do setor, tem uma leitura, de resto, imediata e é interna. É para os colaboradores da empresa. É para as pessoas que trabalham na empresa que precisam de ser acompanhados neste processo de requalificação. Que precisam de evoluir no dia-a-dia. Ouvimos no painel anterior falar que, cada vez mais na administração pública, mas não é só na administração pública, a automatização de processos leva a que as pessoas não podem ser dispensadas, por amor de Deus. As pessoas têm que ser requalificadas. Este mês saiu um relatório do World Forum Mundial que, novamente, vem apontar para essa necessidade. 8 milhões de postos de trabalho vão ser perdidos nos próximos anos por automatização. 70 milhões, que esta é boa notícia, vão ser criados. Portanto, esta nossa necessidade de olhar para a requalificação como fazendo parte da vida das empresas é fundamental. E o upskill traduz para o nosso dia-a-dia essa realidade. Prova que é possível. E o upskill deve-se, em primeiro lugar, às empresas que aqui estão presentes, que merecem aqui o obrigado também por terem dado esta resposta positiva à sociedade. Temos um problema, há um problema de falta de mão de obra qualificada no setor, mas nós, ao mesmo tempo, podemos ajudar a sociedade lançando o desafio da requalificação. É isso que está por trás do upskill. Foi esta a ideia que teve o apoio do poder político, foi esta a ideia que teve o apoio da academia e provou que é possível unir esforços neste país e conseguir criar um projeto de sucesso que permite a requalificação de pessoas. Mas tendo-se a falar aqui de organizações, de pessoas, do poder político, mas, logicamente, as pessoas têm aqui um papel fundamental. Aquilo que o João referiu foi, mais uma vez, uma iniciativa que tivemos de fazer apelo às pessoas, fazer apelo, e agora pedia para colocarem o slide da nossa comissão organizadora dos alumni upskill, foi o apelo que nós fizemos para que se organizassem, aqueles que são os formandos do upskill, que se organizassem num grupo de alumni e que permitissem que, entre eles, não só trocar experiências, mas também ajudar o próprio programa, ajudar as empresas para que encontrem formas de lançar este desafio de uma forma mais intensa para a sociedade, de trazer outras pessoas. O testemunho que vimos aqui e que vamos ouvir do lado destes nossos cinco colegas são fundamentais para atrair pessoas novamente para este projeto. Falámos também aqui neste congresso de felicidade, o João lançou essa provocação, a felicidade no trabalho. Eu acho que a felicidade é a felicidade da nossa vida e tem que ser vivida e temos que lutar por a ter em vários momentos o trabalho é um deles, mas a felicidade é um conceito global para a nossa vida. Mas nós, enquanto sociedade, e quando olhamos, por exemplo, para esta oportunidade que estamos a gerar para as pessoas, olhamos para o nível de desemprego, para os 6%, 6, qualquer coisa, por cento de termos de desemprego, mas esquecemos que este número esconde outro. E esse sim deve nos deixar infeliz. É que mais de 18% das pessoas com menos de 25 anos estão desempregadas neste país. E isto não faz sentido nenhum. Há qualquer coisa que nós, enquanto sociedade, estamos a fazer erradamente. E temos que trabalhar todos para corrigir este problema. Nós e as pessoas que são afetadas por este problema. E o desafio para estes nossos 5 colegas é também ajudar-nos, de facto, a trazer mais pessoas para aquilo que nós acreditamos que possa ser, ou que é, um setor cheio de oportunidades. Um setor onde as pessoas conseguem, efetivamente, ter objetivos para a sua vida. Colaborar com a sociedade, colaborar com as empresas onde estão para atingir objetivos e, com isso, de facto, conseguir também que, na sua vida, os aspectos de felicidade passem por aquilo que atingem no seu trabalho, que atingem no seu dia-a-dia e que atingem, essencialmente, na sua evolução, que é constante neste setor, é uma das exigências deste setor. Portanto, antes de terminar, de passar aqui a palavra para os 5, vamos ter aqui um vídeo em que os 5 nos vão apresentar o projeto e se vão apresentar, eu não posso, desde já, deixar de pedir uma salva de palmas para estes 5 colegas que tomaram aqui esta iniciativa. Eles estão ali? Então, se não se importam de se levantar, acho que eles estão na sala, eu não os estou aqui a ver com o... Onde é que eles estão? Ah, estão lá atrás. Então, obrigado pela vossa ajuda. E pronto, vamos então passar o filme em que eles darão também o seu testemunho. Obrigado. Obrigado. Para melhor, queremos sempre Participe com a sua empresa no Upskill Digital Skills and Jobs O programa que vai formar novos profissionais das tecnologias digitais para trabalhar em empresas que investem no futuro Eu sou o Pedro e fiz parte de uma turma clave do Upskill da 2ª edição do programa Upskill. Sou o Filipe, sou aluno da 2ª edição do programa Upskill do curso de redes e cibersegurança. Sou a Paula. E eu sou a Laís. Nós somos da 2ª edição do Upskill, sendo que fizemos parte da 1ª edição do curso de redes e cibersegurança. O meu nome é André Santos e posso orgulhosamente dizer que fiz parte da 1ª edição do Upskill. Este programa foi uma rampa de lançamento para uma nova carreira no setor tecnológico. É uma iniciativa incrível e que mudou completamente a minha vida. Upskill abriu umas portas para o setor da STIC. Muitas vezes isso é o mais complicado e é aí que sinto que este programa faz realmente a diferença. O programa Upskill abriu uma porta principal. Permitiu-me relançar isto tudo e pensar tudo de uma forma diferente e cumpriu com aquilo que se esperava. É uma honra poder dizer que fiz parte de um programa que começou quase como um piloto e hoje recebe a atenção da Comissão Europeia como um programa exemplar naquilo que toca a requalificação profissional e a integração dos seus formandos no mercado de trabalho. Acreditamos que chegou agora a hora de juntarmos outro elemento a esta grande equipa. Os antigos formandos a quem o Upskill abriu a oportunidade de estarem na linha da frente da transição digital e da inovação tecnológica têm agora a responsabilidade social de também contribuírem para um projeto que mudou as suas vidas para melhor e que sabemos podem ainda ajudar muitas mais. Por isso hoje faz todo o sentido falámos da criação da rede de alumni do Upskill. Esta comunidade de alumni deve ser não só um ponto entre ajuda e partilha de experiências e conhecimentos mas também um embaixador e uma prova viva do sucesso do programa Upskill. A criação de uma rede alumni Upskill é uma ideia igualmente fantástica. Primeiramente, permite-nos valorizar o programa que a todos nos impactou e depois é uma oportunidade espetacular de mantermos vivos os nossos contactos com antigos colegas trocarmos experiências e para além de tudo isto sinto também que é uma oportunidade de podermos divulgar ainda mais um programa que pode mudar imensas vidas. A criação de uma rede de Upskill alumni seria completamente importante seja para trocarmos experiências entre si há pessoas que também podem querer migrar do mercado já estão dentro do mercado mas podem querer mudar de área para darmos suporte não só uns aos outros mas também damos suporte às novas pessoas que estão a entrar. O carinho do Upskill e o Upskilling ainda agora a começar por isso contamos com todos. Obrigado. Staff. Palmas para o Upskill e para estas pessoas que viram a sua vida mudar. Fazemos agora uma pequena pausa podem ir descansar beber café regressamos em cerca de 10, 15 minutos vamos falar de Metaverse e um dos debates mais aguardados o Estado da Nação dos Mídias. Até já.